Não, vai ter golpe, vai ter luta! Não, vai ter golpe, vai ter luta! Não, vai ter luta! Vejo hoje que repetia aquela história. Invencionistas contra o Jango, que queriam fazer toda a mudança da sociedade. E hoje, o mesmo fazem com Dilma, que na época sofreu pela ditadura. A primeira lembrança é que quando tinha 15 anos, nesse lugar, eu vi um padre norte-americano, chamado Patrick Bacon, dizer que a democracia dependia de derrotar o comunismo, o governo do Lula e o comunismo do governo do Lula. Hoje, é outro lugar. Não tem nenhum padre americano falando mentira. Tem uma população exigindo a garantia da democracia. Não, vai ter golpe, vai ter luta! Não! 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 Vai defendendo o país mais justo. Não vai ter golpe, vai ter luta! Não vai ter golpe, vai ter luta! Não vai ter golpe, vai ter luta! O povo negro tem muito pra... Nós temos muito pra lutar ainda. Infelizmente, a democracia em muitas situações, em muitos momentos, não atinge o povo negro. A polícia continua agindo como ela agia na época da ditadura. Os nossos direitos civis, constitucionais, são nos negados diariamente. Então, eu acho que a luta do povo negro tem tudo a ver com essa luta hoje. Luta pelos nossos direitos e pelos nossos filhos. Pra eles poderem sair de casa sem medo de se levar um tiro, de apanhar da polícia. Pra eles poderem andar na universidade sem ser parado pela polícia, como aconteceu essa semana, de um negro estudante da URGS, que foi parado dentro da URGS e a polícia disse eu não acredito que tu é estudante. Se fosse um estudante branco, eu acredito que isso não aconteceria. Eu não me disse racismo. Então, o racismo é institucional e é por isso que eu estou aqui também. O que a gente pode perder, né? A gente pode perder desde um mero encontro nas praças com arte livre, onde a gente pode se expressar, até os investimentos na área da cultura, né? A gente precisa de investimentos na saúde, na educação, na segurança, mas a gente precisa muito de investimentos na área da cultura. A gente precisa se acordar pra isso. E eu acho que a gente teve muitas conquistas nesses últimos anos e a gente tá aí pra defender não ao golpe e sim à democracia. As ameaças que se passam, o tempo que conseguimos, são ameaças dos privilégios, dos privilégios das elites brasileiras. As elites nunca quiseram democracia. Quem precisa da democracia é a população. O que tá dito aqui é que não é o momento de terminar nossa pequena experiência. É o momento de aprofundá-la. Aprofundá-la no sentido de que a vontade do povo reinduz os destinos do país. Isso é decisivo. A qualidade de vida da população, o direito de cada um a assumir o seu lugar, é decisivo. O remédio para as dificuldades agora da democracia são ampliar a democracia. Ampliá-la no sentido de produzir uma sociedade que todos tenham o mesmo direito. Eu tenho orgulho do meu amigo Arla Alves, que era secretário do Tesouro, quando ele fez as pedaladas fiscais. Ele fez as pedaladas fiscais pra pagar a Bolsa Família, pra pagar os direitos sociais. Por mais divergência que a gente tenha, e eu tenho com esse governo, eu acho que nós temos que olhar pra quem tá do outro lado. Quem tá do outro lado é a escória, é a burguesia delinquente, que aliás a nossa burguesia em geral é delinquente. É o Gerdau, é o Sirote, pra dar exemplos daqui, é o Bradesco. Todo esse, essa máfia, que através da financiarização, que através do saque do patrimônio nacional, se apropria dos recursos. Eu acho que nós temos que colocar a agenda popular na sentença da resistência ao golpe. Seja esse golpe acontece, seja o que não acontece. Não, vai ter golpe, vai ter luta! Não, vai ter golpe, vai ter luta! Estou aqui, é muito mais do que um partido, é muito mais do que ser contra ou a favor do governo, mas é a favor da democracia, dos direitos que muitos morreram pra conquistar, e na nossa luta diária por um país menos injusto e menos sofrido pro povo. Até aqui. E aí E aí E aí